Olha que top, olha o que chegou aqui, a nova pulseira da Xiaomi, o modelo Redmi Smart Bench Pro. Vou mostrar o unboxing e o review completo deste modelo. Já chega deixando aquele like, se você é novo aqui em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp. Sempre que tem novidades, promoções, lançamentos, eu aviso vocês lá. Também estou vendendo alguns produtos, caso você queira saber mais detalhes, me siga lá também. E vamos ver esta nova pulseira da Xiaomi, muito top. Aqui fala mais alguns detalhes deste modelo, que tem uma tela full AMOLED muito boa, tem monitoramento de batimento cardíaco, mais de 100 modos de esporte. Uma bateria que pode durar até duas semanas e além disso, também tem o carregamento magnético e várias outras funções. Uma pulseira de grande qualidade e muito boa, bastante completa. E é claro, se você também quiser aproveitar e garantir esta nova pulseira da Xiaomi, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. No momento que eu estou gravando este vídeo, está custando R$244,00 a versão global. Vou deixar este link na descrição, pode ver vários pedidos, nota também muito boa. Aí você aperta em comprar agora. Ele só tem esta opção disponível. Você aperta em continue. Aí ele vai abrir aqui na página de pagamento. Tem um pequeno frete, ele vai somar o preço do produto com o preço do frete. Aí fica no total de R$264,00. Você pode comprar no boleto ou no cartão em até 6x sem juros. Aí é só você apertar em pagar agora e você também pode garantir esta nova pulseira da Xiaomi. Achei a entrega bastante rápida, muito boa a qualidade deste modelo. Pode ver, eu não tive nenhum problema. A caixa não está amassada nem nada. E se você quiser aproveitar e garantir também, este link eu vou deixar na descrição do vídeo. E dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, talvez tenha algumas promoções e você consiga pagar ainda mais barato. Então se você também quiser comprar esta pulseira, link na descrição. E bora lá! Vamos ver com mais detalhes este modelo? E está ela aqui, a nova pulseira da Xiaomi. Achei bem legal o design da caixa. Aqui fala mais alguns detalhes sobre este modelo, muito top, este novo lançamento da marca. Vamos ver como que ela vem aqui na caixa. Olha que top! Muito bem embalado, bem protegido. Bem parecida com a caixa da Mi Band 6, que eu também gravei o review completo. Se você não viu, veja. Vou deixar algumas sugestões nos cards. Aqui o manual. Falar mais alguns detalhes deste modelo. Parece que é um manual bem completo. Olha que legal! Aqui mostra que fala mais alguns detalhes sobre as configurações. Também conta com vários idiomas. E também tem o idioma em português. Olha que legal! Muito legal esta nova pulseira da marca. Aqui o QR Code para você escanear e baixar o aplicativo, que é compatível tanto com o Android quanto o iOS. E aqui também fala sobre várias configurações, como utilizar, como utilizar a pulseira. Aqui também ajustes. Muito top! Achei bem completo este manual. E aqui também mais alguns detalhes e especificações sobre este modelo. Aqui, sobre a qualidade do Bluetooth. Uma tela muito top. AMOLED de 1.47 polegadas. Resolução de 194 x 368. Aqui, monitoramento de frequência cardíaca, oxigênio no sangue, acelerômetro. E também outras opções. Bluetooth 5.0 e 200 mAh de bateria. Olha que legal este modelo. Um lançamento muito top da marca. Vamos ver mais o que vem aqui na caixa. Aqui não tem mais nada. Aqui o cabo para carregar. Olha que legal! E aqui a pulseira. Muito bem protegida, bem embalado. Tirar o plástico aqui. Olha como que ela vem aqui na caixa. Vamos ver como que é a pulseira. Olha a pulseira deste modelo. Aqui os sensores. Você também consegue tirar a pulseira, caso você queira trocar. E olha essa tela. Uma tela de grande qualidade. Muito top a tela deste modelo. E é assim que ela vem na caixa esta nova pulseira da Xiaomi. E agora vamos ver o peso deste modelo. A pulseira que pesa aproximadamente 26 gramas. Bastante leve, na minha opinião. E olha os detalhes. Uma pulseira de grande qualidade. Material muito bom na pulseira e também na tela. Olha os detalhes aqui dos sensores. Aqui a escrita Redmi. Parece que é um sensor de grande qualidade. Muito top. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que é uma pulseira muito boa. Vamos lá. Vamos ver como a pulseira fica no pulso. Aqui, ó. A pulseira deste modelo. Eu achei confortável no pulso. Tem vários e vários ajustes. Agora sim. Pronto. E olha como fica no pulso. Achei confortável. Eu achei muito bonita a tela deste modelo. E é assim que fica no pulso esta nova pulseira da Xiaomi. E vamos ver agora algumas funções desta nova pulseira da Xiaomi. Redmi Smart Bench Pro. Achei a tela deste modelo um grande destaque. O brilho da tela muito bom. Você segura aqui no mostrador de relógio. Ele já tem outras opções. Caso você queira mudar. Outras opções que já vem instalado aqui na pulseira. Ou você também pode baixar também no aplicativo. Aqui quando você arrasta da esquerda para a direita. Ele vai aparecer o menu de configurações. Olha que legal. Mostra o horário. A porcentagem da bateria. E também aqui algumas opções. Por exemplo. Para você acender a lanterna. Ativar ou desativar. Aqui também tem esta opção. Para deixar ligado por 5 minutos. Esta opção é para ativar quando você levantar o pulso. Mostrar o horário. Tem esta outra opção. Não perturbe. E olha que legal. Bem completo. Você pode escolher o horário direto aqui na pulseira. Não tinha visto isso em outros modelos que eu já testei aqui no canal. Você escolhe o tempo. Ele vai mostrar aqui. Também tem alarme. Que você precisa definir no aplicativo. E aqui mais opções de configurações. Olha que legal esta opção de brilho na tela. Você pode deixar automático. Você não precisa configurar. É igual a tela do smartphone. Se você fica em um lugar mais escuro. A tela diminui o brilho. Quando fica em um lugar bastante claro. Aumenta o brilho. Muito top. Essa função. Ou você pode escolher no nível. Tem no nível 1 ao nível 5. Achei o brilho da tela muito bom. Um grande destaque na minha opinião. A tela deste modelo. Aqui a opção não perturbe de novo. Aqui a opção de treino. Conectar automaticamente. Corrida. Caminhada. Você pode selecionar aqui. Ele já vem de padrão. É ativado. Tem esta opção muito top. Também que é o pin. Você pode definir um pin. Uma senha. Que ele vai travar. E daí só você vai conseguir conectar com a senha. Bem legal também essa opção. Bem completo. Aqui notificações do bluetooth. Você pode desconectar ou conectar aqui. Ele fala mais alguns detalhes. Aqui sobre a tela. Olha que legal. Você consegue fazer todas as configurações. Em outros smartwatches que eu testei. Seria só no aplicativo. Na Redmi Smartbench Pro. Aqui mais alguns detalhes da tela. Você pode escolher de 5 a 20 segundos. Bem legal também essa opção. Os outros modelos que eu testei. Geralmente é 15 segundos. O máximo. Aqui também. Se você quiser deixar sempre ativa. Só que isso vai gastar mais bateria. Ele até está falando aqui. E aqui também tem essa outra opção. Que você pode estar selecionando. Cobrir a tela com a mão para suspender. Também uma função bem legal. Também tem essa opção de vibração. Que você pode escolher de padrão. Ou forte. Tem essas duas opções. Aqui o sistema. Para você reiniciar ou redefinir. E aqui mais sobre a pulseira. Mais detalhes sobre este modelo. Muito top esta pulseira da Xiaomi. Este lançamento da marca. E quando você arrasta de baixo para cima. Ele vai mostrar as opções de treino. Tem várias e várias opções de treino. Olha isso. Você consegue adicionar. Caso não tenha opção que você queira. Você consegue adicionar. Ou por exemplo. Tirar alguma opção de treino. Que você não utiliza muito. Também tem atividades. Conforme você vai fazendo as atividades. E vai salvando. Ele fica registrado aqui. E também no aplicativo. Estatísticas. Eu não fiz nenhum teste ainda. Mas ele mostra aqui os passos. Calorias. Muito top também. Aqui a frequência cardíaca. Também não fiz nenhum teste. Oxigênio no sangue. Aqui monitoramento de sono. De estresse. Muito top. Respiração. Aqui também ciclos. Clima. Música. Você consegue modificar as músicas. Aumentar. Diminuir o volume. Pausar. Ou dar play na música. Do seu smartphone. Direto aqui. Na pulseira. Também a opção de câmera. Você consegue tirar fotos. Com a câmera do seu smartphone. Aqui alarme. Que você precisa definir. No aplicativo. Aqui o cronômetro. Aqui também. Com taxa regressiva. E aqui as notificações. Do seu smartphone. Que aparece aqui. Aqui para você encontrar o telefone. É só selecionar essa opção. Quando está conectado. No smartphone. E aqui sobre as configurações. Para você voltar. Você arrasta da esquerda para a direita. E quando você arrasta aqui. Da direita para a esquerda. Ele vai mostrar a frequência cardíaca. Entre outras opções. Como oxigênio no sangue. Clima. Mas precisa estar conectado no smartphone. Aqui se você quiser começar um treino. Você seleciona qual você quer começar. Aqui ele mostra as estatísticas. E aqui ele volta para configurações. E quando você arrasta de cima para baixo. Ele vai mostrar as notificações. Do seu smartphone. Muito top essa pulseira. Uma tela de grande qualidade. São essas algumas funções. Deste modelo. E essa nova pulseira da Xiaomi. Utiliza este aplicativo. Xiaomi Wear. Você pode escanear o QR Code. Para você baixar e instalar o aplicativo. É este aplicativo aqui. Como eu estou utilizando Android. Ele abriu aqui na Google Play. Mas você também consegue baixar no iPhone. Eu vou instalar o aplicativo. E vou conectar a pulseira. E vamos ver com mais detalhes. Pronto. Aplicativo instalado. Assim que ele abre o aplicativo. Ele vai aparecer aqui. Esta mensagem. Privacidade e permissões. Vou aceitar. E pronto. Vai começar aqui a instalação. Ele pede primeiro para você fazer um login. Aqui ele mostra a versão que está utilizando. Vamos fazer um login. Aqui se você já tiver uma conta. É só você colocar sua conta e a senha. Caso você não tenha uma conta. Você pode clicar aqui. Criar uma conta. Aí aqui você coloca seus dados. Você pode colocar aqui. Seu número de telefone. E ele vai mandar uma notificação aqui. Ou se você quiser. Você pode utilizar também. Seu e-mail. Você coloca seu e-mail. Para você começar a criar a conta aqui. No aplicativo. Vou colocar o meu e-mail. E vamos lá. Depois que você coloca seu e-mail. Ele vai perguntar. Se não é robô. Vai aparecer aqui. Para você selecionar algumas imagens. Eu selecionei. E você aperta em verificar. E depois disso. Você pode colocar sua senha. E confirmar a senha. Aqui também já está em português. E ele fala aqui. Que precisa ter 8 a 16 caracteres. Combinando pelo menos letras. Ou símbolos especiais. E vamos lá. Vou colocar a senha agora. Pronto. Depois de você colocar sua senha. Ele vai mandar um código de verificação. No e-mail. Você aceita. E depois é só fazer o login aqui no aplicativo. Aí ele vai aparecer aqui nessa página. Vamos avançar. Selecionar aqui Brasil. Região. Vamos lá. Aqui ele vai pedir a data de nascimento. Depois que você coloca a data de nascimento. Ele pede para você colocar a sua altura. E também o peso. Aí ele abriu aqui no aplicativo. Ele está pedindo para ativar aqui a localização. Vou ativar. Ativar o GPS. E pronto. Já entrou no aplicativo. Agora vamos conectar o smartwatch no aplicativo. Aqui ele mostra os status. Treinos. E aqui ele está pedindo também. Para permitir o acesso do aplicativo. Vou permitir. E aí você consegue ver também aqui o GPS no smartphone. E vamos lá. E aqui ó. Nessa outra opção perfil. Você seleciona aqui. Adicionar dispositivo. Aqui ele aparece algumas opções. Redmi SmartBench Pro. Vou selecionar. Aqui ele está pedindo para ligar o Bluetooth. Também vou permitir. Já ativou o Bluetooth. E já está conectando. E pode ver ó. Encontrou aqui no smartphone. Eu vou aceitar. Já está conectando. E pronto. Já está conectado. Assim que você for conectar no smartphone. Você precisa redefinir a pulseira. Para você redefinir também. É bem simples. É só você vir aqui em sistema. Ele tem essa opção reiniciar. E também aqui redefinir. Agora sim. Já está conectado no aplicativo. Xiaomi Wear. Já está conectado a pulseira. Agora vamos ver com mais detalhes aqui no aplicativo. Ele tem aqui um pequeno tutorial. Mostrando aqui alguns detalhes. Para você mudar. Por exemplo. O mostrador de relógio. Aqui também você pode criar metas. Você escolhe aqui ó. Metas de 30 minutos de corrida. Quantas calorias você quer perder. Quantos passos você quer fazer. Você pode escolher. Aqui você pode mudar. E aqui também. Para evitar o sedentarismo. Levantar e se movimentar durante 12 horas no dia. Quantas vezes você quer que ele avise. A pulseira avise. Você pode selecionar. Vou deixar assim mesmo. 12. E pronto. Já está conectado. Pulseira conectada. Redmi Smartbench Pro conectado. Aqui também ele mostra a bateria. A porcentagem da bateria. 86%. Você pode também aqui atualizar. Aqui ele vai sincronizar de novo. Muito legal essa opção. E aqui ó. Selecionar a pulseira. Esses são alguns mostradores de relógio. Que já tem instalado na pulseira. Mas também tem essas outras opções online. Que você pode baixar e instalar também. Olha quantas opções tem. Várias e várias opções. Você pode estar escolhendo aqui ó. Bem legal. Vou selecionar um aqui. E você pode apertar em aplicar. Ele mostra o tamanho também. Ele vai começar a instalação. Já está fazendo o download. E vamos ver como que ele vai aparecer aqui na tela da pulseira. Pronto. Terminou o download. E já apareceu aqui na pulseira. Olha que legal. Muito legal. Você pode selecionar aqui para aplicar. Ou se você não gostou. Você também pode excluir. Já está aplicado. Na verdade. Se você não gostou. Você pode excluir. Vou voltar aqui. Aí quando você vem aqui. Ele mostra que já também. Já está agora no aplicativo instalado. E também está aqui na pulseira. Vamos ver aqui ó. Notificações do aplicativo. Você precisa permitir as notificações aqui no aplicativo. Pronto. Depois de você permitir as notificações no aplicativo. Você pode selecionar aqui. Ele vai mostrar aqui ó. Na tela de bloqueio. Ou ao ligar a tela. Você pode selecionar entre essas opções. De padrão. Ele vem essa opção. Ligar a tela. E você pode selecionar. Para você ver mensagens. Esses aplicativos aqui. Mensagem. Agenda. Você pode escolher entre outros aplicativos. Bem legal. E tem várias e várias opções de notificações. Que você consegue ver aqui na Redmi Smartband Pro. Também tem essa opção. Chamadas recebidas. De padrão. Vem desativado. Mas você pode ativar. Aí ele vai vibrar a pulseira. Quando você receber uma chamada. Ele você precisa permitir também. Aqui silenciar. Chamadores desconhecidos. Você pode selecionar. Muito top essa função. Caso você não conheça. Quem está ligando para você. Precisa ativar também. Permitir. Ele não vai notificar. Ele vai silenciar. Muito top essa função. E aqui também. Mostrar informações do contato. Por exemplo. O nome que está salvo. Ele vai mostrar aqui. Na pulseira. Muito top essa opção. E também tem essa outra opção aqui. Permissões de atividades em segundo plano. Aqui. Ele está explicando mais um pouco. Por que manter o aplicativo executado em segundo plano. Aqui. Desativar economia de bateria. São algumas explicações aqui. Que você pode ver. Sobre as permissões. E aqui. Sobre o monitoramento. Por exemplo. Monitoramento de frequência cardíaca. Aqui ele mostra. Monitoramento contínuo. De 30 segundos. Mas você também pode selecionar. Essas outras opções. Por exemplo. Frequência cardíaca em repouso. Ele fala aqui o que é. Notificar quando a frequência cardíaca. Ultrapassar o nível estabelecido. Enquanto você estiver inativo. Por 10 minutos. Daí você seleciona essa opção. E aqui você coloca também. Quantos batimentos cardíacos. Valor de alerta. E aqui. Frequência cardíaca ativa. Notificar quando sua frequência cardíaca. Estiver acima do limite definido. Durante os exercícios. Você também pode selecionar essas duas opções. Achei bem legal esse modelo. E também. O sensor. Achei que funciona muito bem. Gostei bastante do sensor dessa pulseira. Aqui também. O monitoramento de sono. Você pode ativar. Que ele vai monitorar a sua frequência cardíaca. Quando estiver fazendo monitoramento de sono. De padrão vem desativado. Mas você pode ativar. Também aqui. Oxigênio no sangue. Medição de oxigênio no sangue. Você pode ativar. De padrão vem desativado. Por exemplo. Durante o sono. Monitoramento. Quando você estiver sedentário. Você pode escolher entre essas opções. E aqui também. Você pode escolher. Por exemplo. O tempo. Vou mudar aqui. Você pode escolher. 30 minutos. Isso vai afetar um pouco a bateria. Pode acabar a bateria mais rápido. Ou em 10 minutos. Aqui também. Estresse. Monitoramento de estresse. De padrão vem desativado. Você pode ativar. Mas também. Vai afetar a bateria da pulseira. Pode acabar mais rápido. E aqui. Alerta de ociosidade. De padrão. Ele já vem ativado. E também. O não perturbe. Você seleciona aqui. Ele mostra o horário. E você consegue configurar. Bem completo o aplicativo. Você consegue configurar bastante. Várias funções. Eu achei bem legal. E aqui. Em app. Alarme. Vou mostrar um pequeno teste de alarme. Já selecionei aqui o horário. E vamos ver como que vai aparecer na pulseira. Pode ver. Está vibrando a pulseira. Você pode selecionar essa opção. Ou fechar. Se você selecionar essa opção. Ele vai adiar por 10 minutos. E vai tocar o alarme de novo. Bem legal essa função. Aqui também. Clima. Você pode conectar com o seu smartphone. Ele vai mostrar o clima aqui também. Na pulseira. A câmera. Você consegue tirar fotos. Utilizando a câmera do seu smartphone. Tira foto com a pulseira. Vou selecionar essa opção. Aqui. Vamos conectar. Parear com o Bluetooth. Para você conseguir utilizar essa função. Você precisa primeiro parear com o Bluetooth. E pronto. Já está selecionado. Aqui ele está falando. Já está ativado. Se você quiser. Você pode desativar. Vamos lá. Fazer um pequeno teste. Abri aqui a câmera do smartphone. Vamos ver aqui na pulseira. Câmera. Já abri a câmera. E aqui. Eu consigo selecionar também os segundos. Não tinha visto isso em outros smartwatches. Achei muito top essa função. E é só você apertar aqui. Ele vai vibrar a pulseira. E pronto. Já tirou a foto. Olha que legal. Funcionando muito bem. E já aqui em treinos. Este modelo tem várias e várias opções de treino. De padrão. Ele vem essas opções ativado. Mas você pode ativar essas outras opções. Olha quantas opções de treino tem. Muitos treinos. E ele também é dividido aqui. Por categorias. Achei bem legal essa opção. Fica mais fácil para você achar aqui os treinos que você quer selecionar. Aqui também em sistema. Opções de sistema. Você pode configurar de padrão. Ele vem assim. Você pode mudar. Adicionar. Ou tirar. Muito legal. Você consegue personalizar do jeito que você quiser. Aqui layout de aplicativo. Ele está em lista. Conforme eu mostrei para vocês. Pode ver. Está em lista. Mas você pode selecionar em grade. Vamos ver como que ele vai ficar agora. Está vendo? Muito rápido também. Você pode deixar do jeito que você achar melhor. Bem completo essa pulseira. E também essa opção aqui. Levantar para ligar a tela. Ele está programado. Você pode deixar o dia todo. Ou desativar. E você pode selecionar aqui o horário. E também. Olha que legal. Não é só selecionar o horário. Também a velocidade de resposta. Padrão. Ou você pode selecionar essa outra opção aqui. Sensível. Mas isso também pode gastar mais bateria. Mais opções aqui no aplicativo. Seria o guia do usuário. Procurar sobre atualizações. E também sobre o dispositivo. E já aqui. Essa opção em treinos. Vai aparecer aqui o GPS. É só você apertar iniciar. E você também consegue marcar aqui no GPS. Utilizando a pulseira. Marcando aqui no aplicativo. E aqui. Nessa primeira opção status. Ele vai marcar aqui os passos. Frequência cardíaca. Nível de estresse. Oxigênio no sangue. Muito legal. Esse aplicativo funciona muito bem. Bastante rápido. E com várias opções de configurações. Que eu achei que deixou essa pulseira bem completa. Junto com o aplicativo Xiaomi Wear. E vamos lá. Vamos fazer alguns testes aqui. Vou selecionar aqui. Frequência cardíaca. Pode ver. Ele marca automaticamente. Achei bem legal essa opção. E não é só isso. Além de marcar os batimentos cardíacos. Agora que eu achei que é um sensor muito bom. Achei bem preciso o sensor deste modelo. Ele mostra também o horário. Aqui também a média. A máxima. Muito top. Aqui também. Tem várias e várias configurações. E você também pode selecionar essa opção medir. Ele fala para não mexer o braço. E ele vai começar a medir de novo. Mas ele já estava marcando. Pois está automático. Achei bem legal. E funciona muito bem. Pelos poucos testes que eu fiz. Achei que está funcionando muito bem. A frequência cardíaca. O medidor aqui. De frequência cardíaca. Desta pulseira. Pronto. Já terminou o teste. Também bastante rápido. Ele mostra também um pequeno gráfico ali. E vamos ver agora o teste de oxigênio no sangue. Ele mostra também as porcentagens. E vamos medir. Pronto. Pronto. Terminou também. Achei que foi bastante rápido. Aí ele fica salvo aqui. E você também consegue ver no aplicativo. Tem outras opções aqui. Que ele mostra monitoramento de sono. De estresse. Várias e várias opções. Pelos poucos testes que eu fiz. Está funcionando muito bem. E pode ver. Depois que eu fiz os testes. Eu vim aqui. Atualizei a sincronização da pulseira com o aplicativo. E ele já está marcando aqui os testes. Funcionando muito bem. Selecionei aqui o modo de treino. Corrida em ar livre. E vou mostrar um pequeno teste para vocês. Vou correr um pouco aqui no corredor. E vamos lá. E esse é um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. Vou salvar aqui. E vou mostrar depois. Como que ele está marcando aqui na pulseira. Pelo pouco que eu corri. Olha como ele está marcando aqui na pulseira. Está pausado. Que ele viu que eu não estou correndo mais. Mostra a distância. A frequência cardíaca. Estou até meio cansado já. Isso porque eu nem corri muito. Aqui ele mostra as calorias. Você consegue ver bastante detalhes. Os passos. Aqui ó. Passadas. Em centímetro. Aqui se você quiser tocar de música. Se você estiver escutando música. E aqui é para você retomar. Ou encerrar. Aí é só você segurar por aproximadamente 3 segundos. E pronto. Ele fica salvo. Mostra o gráfico aqui bem completo. Na minha opinião. E depois de salvar aqui na pulseira. Ele também salva aqui no aplicativo. Eu sincronizei a pulseira com o aplicativo. E ele já mostra aqui os dados do treino. Olha que legal. Bem completo. Mostra os passos. Frequência cardíaca. Olha que legal. Um gráfico mostrando aqui. Olha como subiu bastante a frequência cardíaca. A hora que eu comecei a correr. Aqui também ele mostra. Leve. Intenso. Muito legal. Bem completo o aplicativo. E já sobre a bateria desta pulseira. Este modelo tem um total de 200 mAh de bateria. E com o uso moderado. Você consegue utilizar por até 14 dias. Depende bastante do uso. Se você recebe bastante notificações. Se a tela fica bastante tempo acesa. E o que eu achei bem legal. É que no próprio aplicativo. Todas as configurações. Modificações que você for fazer aqui na pulseira. Ele vai notificar. Se vai gastar mais bateria ou não. Achei bem legal essa função. E achei boa a duração da bateria deste modelo. E aí. O que você achou desta nova pulseira da Xiaomi? O que você achou da Redmi Smart Band Pro? Eu achei muito boa. Um grande custo benefício. Tem várias funções que eu não tinha visto ainda. Que eu achei bem legal. Tem várias configurações. Funciona muito bem. Tem uma tela AMOLED de 1.47 polegadas. Que eu achei muito top. Funciona muito bem. O touch. Aqui para ver as configurações. O brilho da tela. Achei muito bom. Achei um grande custo benefício. Uma pulseira de qualidade. O que eu não gostei muito. É aqui. Para você travar a pulseira no pulso. Mas fora isso. Eu achei muito boa essa pulseira. A tela. O material de grande qualidade. Também achei confortável no pulso. Mesmo não gostando muito do jeito que trava no pulso. E também o sensor. Achei que funciona muito bem. E é esta a nova pulseira da Xiaomi. Comenta aí o que você achou. E é claro. Se você também quiser comprar esta pulseira. Eu vou deixar o link na descrição. Achei o preço muito bom. E a entrega bastante rápida. E é este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça daquele like. E se você tem alguma dica. Alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. E é esta a nova pulseira. Redmi SmartBench Pro.